O velório do professor de Zumba, Gleison Henrique da Costa Souza, o Henrique Esparta, de 20 anos, ocorreu nesta rua do bairro São José, zona leste de Manaus. O endereço é onde fica a casa da mãe dele e onde ele foi criado durante a juventude. Meu filho é um menino trabalhador, pai de família, filho, neto. Então, se eu estou aqui hoje é para pedir justiça pelo meu filho, porque a nossa família está desolada. O quarteirão foi fechado com barricadas por amigos e vizinhos. Henrique Esparta foi vítima de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O crime foi no último dia 31 de agosto. Levaram o celular, levaram a carteira, levaram o dinheiro, mas também levaram a vida do meu filho. O pessoal fez dizer assim, vira aí, e atiraram nas costas do meu filho. Meu filho tinha acabado de sair da academia, meu filho era professor de Zumba, ele não ganhava lá essas coisas, mas ele trazia o sustento para o dentro de casa, até porque ele tem dois filhos. O assalto aconteceu no cruzamento dessas duas ruas aqui do conjunto mutirão na zona norte de Manaus. A vítima havia acabado de sair do trabalho quando foi surpreendida pelos assassinos, que estavam em um carro. Eles exigiram que o homem entregasse os pertences, e assim a vítima fez. Entregou o celular e também a carteira porta-cédulas. Mesmo assim, o homem foi baleado nas costas, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Este vídeo gravado por populares mostra o momento em que a vítima é socorrida pelo SAMU. O professor ficou internado por 12 dias no hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste, onde passou por cirurgia, mas morreu em decorrência de complicações. Antes de ele sair de casa, ele falou para mim bem assim, Amor, arruma as coisas que quando eu chegar a gente vai para casa. E aí, quando foi às 8h30, 8h40, eu só subi já da notícia, né? O que tinha acontecido com ele. E também não desisti dele, né? Fiquei indo para o hospital, deixava as coisas, ia procurar saber como ele estava. Até ontem mesmo eu fui visitar ele e o médico deixou eu entrar, né? E aí, assim, ele lutou pela vida dele. Amigos de Gleison Henrique não conseguem entender o porquê dos bandidos teriam atirado mesmo sem qualquer reação. Era um cara ótimo, um cara maravilhoso. Tinha ele como filho, amigo, irmão, como todos os meus alunos que estão aqui. Gostava muito, cara. Era um cara humilde, não tinha nada de envolvimento com nada. Ele estava apenas trabalhando, cara. De lá ele ia sair para o outro trabalho dele. Infelizmente, nossa Manaus é assim, cara. Sem segurança. O homem deixou dois filhos pequenos, um deles de apenas nove meses de vida. A gente está tentando ter forças, né? E procurando um meio, assim, de como a gente vai fazer para a gente viver agora, né? Daqui para frente. Porque, querendo ou não, ele vai fazer muita falta. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos, que, por enquanto, não tem pistas dos assassinos. Por hora, a família do professor de Zumba espera apenas uma coisa das autoridades. Justiça! 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 Justiça!